Vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Yuri. Roger Guedes, olha pra área. Bola esticada. E aí na base do lançamento. Everaldo. 40 minutos. Estamos caminhando pro final do primeiro tempo. O show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Gil. Aí, Yuri. Foi boa bola, hein? Fagner, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Cabeçada. Mexida boa. Não é errada a substituição. Everaldo. Foi boa bola, hein? Bateu pro gol! Pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão do Man Natural e conseguiu abrir o placar. Quando chega, chega com perigo. É uma marca desse time. Danilo, olha lá. É o minuto final. Um minuto é eternidade. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Foi falta em cima dele. Deu o cartão vermelho. Vai terminar agora. Pita um árbitro. E aqui, o jogo está encerrado. Parulí. Plana. 8 km na frente. Horrificado.